O Seminário Regional de Agroindústria Familiar foi realizado em Santo Antônio da Patrulha. O evento ocorreu junto à FENACAM e reuniu produtores inscritos no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Perspectivas, desafios e crédito para agroindústrias familiares foram alguns dos temas discutidos no seminário, que contou com a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, EMATER, Cooperativa CICOB e Secretaria de Desenvolvimento Rural. A importância disso e a importância da participação das agroindústrias, isso que nos deixa muito felizes, é porque elas estão vindo em peso. E isso capacita eles a poderem vender, a poderem ter qualidade nos seus produtos, a poderem realmente entender como que funciona o processo desde a Constituição até as boas práticas e de como vender, enfim, realmente tem nos desafiado a fazer esses encontros mais perenes e que realmente todas possam participar, porque nada adianta nós termos linhas de crédito, nós pensarmos em financiamento se nós não tivermos qualidade. E que bom que hoje a nossa agroindústria, a vigilância sanitária está pensando em qualidade. Hoje o nosso consumidor realmente quer algo diferente e as nossas agroindústrias estão aptas sim a fazer esse produto diferenciado a chegar no nosso consumidor. Com certeza o programa Agro Família veio em boa hora, nós viemos de uma catástrofe muito grande e nós precisamos reconstruir essas agroindústrias. E nada melhor do que lançarmos um programa específico para as agroindústrias, não são muitos, mas são 400 agroindústrias que poderão ter acesso a esses FEAPER, melhorar a sua estrutura, sua infraestrutura, melhorar, adquirir equipamentos que vão aumentar a produção, aumentar a qualidade. Então com certeza nós estamos sim pensando nessas agroindústrias, como estamos pensando em vários outros programas também, mas especificamente para as agroindústrias serão aí 20 milhões de reais que serão aplicados nas nossas agroindústrias nos próximos dias. Isso a gente fica muito feliz por poder ver que muitas e muitas agroindústrias se inscreveram para que realmente possam estar buscando esses recursos, se reestruturando aí e poder continuar nesse mercado tão próspero que é as nossas agroindústrias. Isso, a gente vem numa parceria bastante grande com a EMATER, a gente busca essas parcerias em função de nós poder aumentar nossa capilaridade aqui no Estado, assim como também apoiar a agricultura familiar, que é um dos intuitos principais que a gente tem aqui no Estado. Esse é o terceiro seminário agora em Santo Antônio da Patrulha, a gente já participou dos outros dois também, e ainda faltam alguns para a gente poder estar participando. A gente vem para fomentar a agricultura familiar aqui no Estado, assim como a agricultura como um todo, tanto no médio como no grande produtor. A EMATER é uma grande parceira nossa nesse intuito, nesse fomento. A gente vem para isso, a gente vem para somar e cada vez ter uma parceria melhor. A professora da URGS falou sobre os desafios das agroindústrias familiares. A gente tem, eu considero assim, dois a três tipos de desafio. O primeiro que é a legalização e a formalização dessas agroindústrias, que a gente sabe que tem toda uma legislação vigente, que nem sempre é muito amigável para a agricultura familiar, para pequenas agroindústrias, né, ou agroindústrias de pequeno porte. Segundo, a gente tem um desafio, que é esses produtores, né, agricultores familiares, que saíram de uma produção mais artesanal, da venda apenas da subsistência, de terem a consciência de que no momento que eles começam a industrializar esse produto, para colocar a venda para mercados maiores, a qualidade, a necessidade de a gente manter uma qualidade e um padrão, não uma padronealização, mas um padrão de qualidade é muito importante. A gente não fala no sentido de os produtos serem sempre iguais, porque a gente tem muita alteração, dependendo da condição, da época do ano. Mas então esse desafio de a gente manter uma produção de qualidade e numa escala um pouco maior, principalmente, como eu falei na palestra, de atingir públicos de grandes feiras, a gente fica numa encruzilhada entre aumentar muito a produção e a gente perder esses parâmetros de qualidade, de tradicionalidade, ou a gente mantém uma produção que está dentro do nosso limite de produção e a gente mantém essa qualidade. Então, mais ou menos nessas duas ordens, assim, que eu classifico os desafios. A gente vem acompanhando, ao longo desses 25 anos, né, esta grande feira, que é a Expo Inter, mas também outras feiras. E o que a gente nota é que a gente tem uma fidelidade do público que busca esse produto. Principalmente, essa feira que acontece perto de uma capital, que é Porto Alegre, e que muitas vezes não tem essa facilidade de buscar um produto de uma agroindústria lá do interior, que talvez tenha tido um familiar que mora lá perto. Então, esse público, ele é cativo e ele busca esse tipo de produto quando ele vai numa feira. Tanto que a gente vê, na maioria das feiras, um espaço, né, para exposição e comercialização desse produto. Então, o que a gente faz? A gente sempre chama atenção e fica sempre batendo bastante nessa tecla, né, da responsabilidade que esses agricultores familiares têm de a gente manter esse produto de qualidade. Com esse tempero, com esse carinho, com esse amor, com essa tradição, porque é isso que as pessoas buscam, né, quando acessam uma feira e um produto da agricultura familiar. A Emater acompanha todo o processo, desde a produção até a formalização e comercialização dos produtos das agroindústrias. Bom, a Emater, ela operacionaliza o Programa Estadual de Agroindústria Familiar em todos os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Este programa, ele é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas a operacionalização, o início de todo o processo, fica com a Emater e, principalmente, iniciando nos escritórios municipais. O Programa Estadual de Agroindústria Familiar, ele completou 12 anos de existência, oficialmente, com toda a legislação que o criou, né, e existia a necessidade de, realmente, uma discussão, principalmente com as agroindústrias participantes, de estratégias e novos serviços que o programa poderia disponibilizar para que, cada vez mais, o programa atenda às necessidades das agroindústrias. Esses seminários, são 10 ao total, serão realizados em todas, praticamente, todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, reunindo as agroindústrias, discutindo as possibilidades de alteração do programa, captando ideias dessas agroindústrias para que o programa tenha, cada vez mais, serviços disponibilizados que venham ao encontro das necessidades das agroindústrias. Nós esperamos que, com essa discussão, principalmente nos seminários, a gente tenha ainda outros muitos anos de vida do Programa Estadual de Agroindústria Familiar. A presidente da EMATER ressaltou o trabalho realizado pela instituição no programa. Hoje nós temos 3.934 agroindústrias fazendo parte desse programa, e, embora estejamos aqui num dia frio, está ensolarado e trouxe muitos produtores para fazer parte desse momento, onde nós estamos trazendo palestras, informações, para o pessoal entender a diferença entre ser uma agroindústria cadastrada e inclusa. Regina, expectativa aí para a oficialização do início da agroindústria de vocês? Seria, no caso, a inauguração está prevendo até meados de setembro. E como é que está todo esse processo, vocês que produzem orgânicos já há 30 anos, e agora, inaugurando a agroindústria? A gente, no caso, procurou, no caso, com o incentivo, muito incentivo do Santin, da EMATER, de construção dessa agroindústria, para a gente poder agregar valor aos nossos produtos. A produção, no caso, hoje, é de banana, goiaba. Eu produzi a morango, mas estou deixando, porque agora é muita coisa, mas ainda quero começar de novo. Aqui uns anos, quero começar de novo a produção de morango orgânico. E o que vai ter na agroindústria de produção? A princípio, no caso, seria a passas de banana, a chimia, as geleias, tanto de goiaba como de banana, né? E a goiabada. E queremos ver se nós conseguimos fazer cursos para fazer a bala também de banana. Mauri, vai ser a primeira agroindústria cadastrada do município de Morrinhos. Sim, nós estamos, sim, contentes com o incentivo que a gente ganhou da EMATER e também saiu um incentivo com o Banco Secrete, né? Que a gente também conseguiu, que não tinha capital, né? A gente financiou uma parte e temos, na fase final, a gente está muito ansioso e muito contente que vamos dar certo. Sem dúvida nenhuma, a gente tem muito orgulho de estar inaugurando a primeira agroindústria do município de Morrinhos. A Regina e o Mauri são produtores orgânicos há mais de 30 anos. Eles participam da feira orgânica de Porto Alegre, bem como a Mauri e a Regina são sócios da cooperativa Comafite, onde eles vão poder comercializar também os produtos nas compras institucionais. Então, para nós, é motivo de, para a EMATER, é motivo de orgulho, né? E empoderamento perante o município, perante os produtores. E também, o que é importante dizer é que estava rotulado na Regina e na Mauri que a agroindústria era muito burocrática. E a gente conseguiu, através dos cursos de qualificação que eles fizeram dentro do Centro de Treinamento da EMATER e com a nossa orientação, a gente conseguiu convencê-los da importância. E eles, visitando outras agroindústrias, eles viram a possibilidade dessa melhoria da qualidade de vida deles, deles botar tradicionalmente, ela já faz os doces dentro da casa dela, né? Então, isso aí virá uma receita profissional e eles têm a marca do mercado da agricultura familiar. O seminário foi realizado durante a programação da Festa Nacional da Cana-de-Açúcar, Rapadura, Sonho e Arroz, a FENACAM. Muito importante para dentro do nosso programa, nós que temos uma grande representatividade também de agroindústrias cadastradas dentro do PAAF, né? Dentro do programa. Hoje temos mais de 30, então nos alegra muito estar recebendo esse evento aqui na nossa festa também da cidade. Até o final do ano serão promovidos 11 seminários em todo o Estado. Os próximos ocorrem no mês de setembro em Santo Ângelo e Lagoa Vermelha.